Muito bem, eu sou o Lucas e hoje vai começar uma série de caça ao tesouro na casa dos irmãos Neto! Como vocês podem ver, o negócio aqui tá meio macabro, né? É porque a casa tá toda em obra, gente. Tá tudo muito doido. Isso daqui era o meu quarto de brinquedo. E olha o que que ele se transformou. Tudo isso por causa daquela obra ali que eu tô fazendo. Olha que coisa legal! Eu falei que ia fazer uma passagem secreta do meu quarto pro quarto de brinquedo. E eu fiz! Só que a minha mãe ainda não sabe. Acho que ela vai descobrir depois desse vídeo aqui. A gente vai fazer uma passagem secreta com uma portinha como se fosse uma toca. Sabe a casa do Hobbit? Eu quero fazer uma portinha igual pequenininha pra ter que me abaixar aqui, olha. E passar pro meu quarto. E com isso eu acabei de ganhar uma passagem secreta, cara. Isso é muito legal! Agora tá tudo muito feio, né? Mas quando ficar pronto com a portinha bonitinha aqui, vocês vão amar. Basicamente, a gente vai começar uma série nova aqui no canal. De caça ao tesouro. Tudo isso usando um detector de metais muito potente. Que consegue encontrar metal até embaixo da terra. Quase na China, gente! Então vocês já sabem que é muito importante deixar o like agora pra gente continuar essa série de caça ao tesouro com detector de metal. Já pensou? A gente acha um monte de ouro de tesouro espalhado. Quem sabe a gente até encontre um navio naufragado embaixo dessa casa, Luiz? Eu só acho que não tem água debaixo dela. É verdade. Mas a gente pode achar algum local de tesouro aqui, não pode? Sim, tesouro a gente pode achar. Imagina a gente passar o detector de metal embaixo da piscina. Meu Deus! Mas pra isso tem que esvaziar a piscina toda. O legal de passar embaixo da piscina é que a piscina já é funda, né? Porque teve que cavar o chão. E aí com o detector de metal a gente vai cavar mais ainda o chão. E com certeza a gente vai achar algum tesouro embaixo da piscina. Se você quer que esse vídeo aconteça, deixa eu saber que você quer. Deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal. Hoje vamos explodir esse canal aqui de inscritos. Porque aí eu ligo pra empresa e falo, queridos, esvazia minha piscina porque eu vou caçar tesouro. O cara vai rir de mim? Com certeza. Mas eu quero ver depois que eu achar tesouro ficar trilionário, aí eu quero ver se ele vai rir de mim. Vocês estão comigo nessa? Então se inscreve no canal aqui agora, beleza? Muito bem, gente. Pra começar essa caça ao tesouro, eu tenho que pegar, olha só, o detector de metal que tá aqui. Isso aqui foi caro, tá, gente? É o investimento que eu tô fazendo, né? A gente gasta dinheiro no detector de metal pra depois poder receber a recompensa achando os tesouros. O único problema é se você só achar a latinha de refrigerante, Luiz. Meu Deus do céu, eu espero que isso não aconteça. Mas aí tu vende a latinha, vai ganhar dinheiro com a latinha. 0,05 centavos, Luiz. Isso daqui custou 1.500 reais. É um investimento pra vocês também, pra vocês poderem ver o que dá pra achar com isso aqui. Vamos começar a montagem do nosso detector de metal. Olha que coisa linda, gente! Mas é claro que eu não tenho a menor noção de como isso funciona. O que é isso aqui? Meu Deus do céu, eu tô quebrando isso aqui. Gente, não vou conseguir continuar esse vídeo sozinho, porque pra mim isso aqui é uma nave espacial. Ou uma bengala. Olha isso, Luiz. É uma bengala aqui, olha. Você acabou de quebrar a bengala. Eita. Acho que eu fiz besteira, né? Deixa a bengala quieta no canto dela, mas é uma bengala legal aqui, ó. Eu sou um velhinho. Meu Deus. E eu tô batendo com a bengala, acho que eu vou quebrar mesmo ela. É, para. Parei e vou chamar uma pessoa pra me ajudar. Vem aqui! Rony! Cadê você, Rony? Demônio! Eu tô aqui vendo o negócio da TV, cara. Meu Deus do céu, cara! Ela nessa porta aqui, não nessa. Eu não tô acostumado com essa porta aqui agora. Tá no buraco da parede e não quer que a gente apareça? Gente, olha o meu quarto ali, que bonitinho, cara. Aquela ali é a minha cama, olha que coisa legal. Gostou dessa passagem secreta, Rony? Claro, deixa eu passar pra... Não, é... Tava desligado, que a gente não é besta deixar isso aqui assim. O pior é que eu acreditei, cara. Meu Deus do céu. Rony, como é que eu monto essa bengala aqui? Vamos lá. Isso aqui é uma bengala. Ih, isso aqui também pode atirar. Será que ele atira? Eu acho que eu tô igual uma criança com brinquedo novo, né? Mas que parece, parece. Não parece? Legal! Bora, vou montar essa bagaça. Muito bem, gente. O Rony montou aqui a minha bengala. Espero que esteja certo. Obrigado, Rony. Eu precisava mesmo de uma bengala aqui, que eu me machuquei no futebol. Tu vai acabar quebrando o negócio antes mesmo da gente começar a acabar o tesouro. Mas parece muito uma bengala ou parece uma Nerf. Aqui, ó. Gente, legal isso daqui. Bom, agora chegou a hora da missão da nossa dupla aqui. Eu e Rony vamos caçar tesouro por toda essa casa aqui. Que não é pequena, hein, Rony? Vai dar trabalho. Mas a gente vai rodar essa casa inteira aqui atrás de ouro. E a gente pensou em um nome pra nossa dupla. Os Detetives do Ouro. Ah, não sei se foi muito criativo esse nome de dupla, gente. Comenta aí embaixo o nome de dupla pra gente, tá bom? Porque a gente é detetive e a gente também é caça-tesouro. Vamos começar agora. Mas primeiro tem que ligar, Rony. Liga aí. Ih, já pintou. Ih. Cava aí, Lucas. Eu preciso de uma britadeira pra cavar aqui. Eu acho que não vai ser uma boa ideia a gente fazer aqui dentro. Sabe por quê? Porque a casa inteira tem ferragem que segura a estrutura. Ah, ela tem aqueles ferros, né? As vigas. Que legal, gente. Ele faz barulho mesmo. Vamos atrás de tesouro. Agora não. Imagina a gente ver um negócio de tesouro. O negócio começa a pitar. Tem tesouro, tem tesouro. A gente pega uma britadeira, a gente cava, fura o chão. E é uma tampinha de Coca-Cola. Já pensou? Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço, gente. Agora eu tô com uma dúvida, cara. Será que a tua placa de um milhão, ela é de metal? Não sei, mas essa não é minha. É do Felipe. Vamos ver. Você não vai quebrar, não, né? Caraca. É de metal mesmo. O metadone, isso é de ouro, cara. Ih, é ouro, gente. Vamos vender. É ouro. Já pensou? Gente, o ar-condicionado, será que tem metal? Achou, 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 achou. Cara, quando toca esse barulho, parece que você ganhou na Mega Sena, sabe? Tá descendo dinheiro, descendo dinheiro. Vamos agora na praia da piscina pra ver o que a gente consegue achar. Gente, é um dos vídeos que eu mais tô ansioso pra gravar. Cala a boca, demônio! Eu sei que vocês estão muito curiosos pra ver o resultado final desse vídeo. Então, meu... Ele não quer calar a boca, gente. Aí fica difícil. Eu quero ver ele apitar assim, ficar tagarelando na hora que lá embaixo, quando a gente for caçar ouro lá embaixo. Aí eu quero ver ele apitar. Porque se apitar dá pra cavar. Aqui não dá pra cavar, mas lá embaixo dá. Agora, vambora, cara. Vambora, vambora. Vambora. Vocês estão curiosos, gente, pra ver o que vai acontecer daqui pra frente? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo dessa série incrível e nova aqui no canal do Lucas. Vamos! Muito bem, gente. O show vai começar. Vamos em busca de tesouro, meu Deus do céu. Agora, você quer uma ideia? Ih, já tá pitando aqui, hein? Opa. Gente, já tá pitando. Cara, o vídeo já começou. Calma, 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 calma. Vem aqui no ralo, no ralo. Se isso aqui é um ralo, significa que tem cano do ralo. E é por isso que ele tá pitando. Tava tubulação, cara. Eu tava achando que já ia ficar rico logo no começo do vídeo. Gente, imagina só fazer com isso daqui embaixo da piscina. Porque a piscina, ela é cavada. Ela já tá embaixo da nossa casa. E com certeza, quanto mais fundo, mais tesouro. E tesouro valioso. Meu Deus do céu. Já veio. E um dia, um dia, se esse vídeo aqui tiver muito like e hoje a gente tiver muito inscrito, gente, presta atenção. Eu vou fazer um caça ao tesouro na praia. Aí vai ser show, hein? Além de esvaziar essa piscina aqui toda. Vai dar um trabalho, hein? Porque o problema vai ser depois encher. E o problema maior é se a gente encontrar alguma coisa embaixo. E vai ter que abrir mais ainda. Eu vou ter que quebrar a piscina, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que eu tô arrumando pra minha vida? O Felipe e a minha mãe vão me matar. Mas por vocês, meus inscritos, eu vou cavar essa pizza aqui. Essa pizza, eu já tô pensando na comida. É que a pizza tá pra chegar. Eu vou cavar essa piscina inteira aqui por vocês. Então se inscreve no canal. E vou atrás de tesouro na praia. Cara, na praia deve ser muito irado, cara. Porque deve ter muito tesouro. Porque dá pra cavar tranquilão na praia. Porque é areia. E pode ter mais coisa. Porque pode ter coisa perdida. Já pensou no relógio de ouro? Meu Deus. A gente pode encontrar coisa perdida na praia. Verdade. E deixar lá no achados e perdidos da praia. Porque não podemos pegar coisas de outras pessoas. Exatamente. Certo? É ruim. Ô, Lucas. Que tal a gente ir na floresta também? Uma floresta também é uma boa ideia. Mas pra isso a galera tem que se inscrever no canal e apoiar a série. Gente, chegamos na grama aqui. Opa. 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 Calma. Estamos vendo um mato aqui. Na planta não tem nada. Vamos passar. Vamos continuar passando aqui. Calma, calma. Gente, até agora nada nesse chão. Será que tem alguma coisa dentro da árvore? Ô, dentro da árvore, gente. Tá pitando aqui. Eu achei alguma coisa. Deixa eu ver. Ué. Quem botou isso aqui aqui, gente? O que é isso? É um arame? Ah, é só arame? Ai, cara. Que decepção. Eu já tava achando que ele tava mais rico. Já ia lá em cima buscar a serra pra estragar. Ah, é aqui. Ó, é um arame. Sério, eu achei muito que tinha um tesouro dentro do coqueiro. Olha a cabeça da pessoa. As ideias. Vai. Vamos continuar caçando tesouro aqui. Cara, eu quero muito encontrar um anel perdido do antigo morador aqui. Imagina, a gente encontra um anel de diamante aqui. Já pensou? Do antigo morador aqui. Ele tirou o anel porque foi mergulhar na piscina. Deixou aqui, aí o vento levou pra cá e a gente encontra. Caraca, ia ser muito legal. Seria um sonho. Mas claro que eu ia devolver pra ele, óbvio. Mas vamos lá. Vamos continuar caça aqui. Até agora nada. Nada, nada, nada. Gente, eu realmente estou com muita tensão, cara. Eu tô muito nervoso nesse vídeo, cara. Porque eu preciso achar alguma coisa. Alguma coisa inédita, assim. Jamais vista no mundo inteiro. Meu Deus do céu. Vamos continuar procurando. Plantas. Não tem nada nas plantas. Na árvore de novo. Tem outro arame, Lucas. Ah, cara. Quem bota arame em árvore? Meu Deus do céu. Que coisa do tempo das cavernas. Gente, vamos continuar procurando. Essa terra é boa pro plantio. Apitou, hein? Pera. Ô. Calma. Ô, ô. Eu tô nervoso. Tá apitando muito, muito, muito. Gente, Rony. Será que tem alguma coisa por aqui? Rony, pega mais uma pá, cara. Vamos cavar. Me presta aqui que eu vou achar certinho onde é que tá. Calma, procura. Meu Deus, meu Deus. Ih, calma, tem alguma coisa importante. Eu também achei, achei aqui. Achei alguma coisa aqui, gente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é sprinkles. Sprinkles? É aquilo de água. Ah, é aquilo que rega a planta. Puxa, será que é só o cano que tá aqui? Eu não acredito. Não. Gente. Ô, tá duro aqui. Tá duro aqui. Peraí, peraí. Desliga, desliga. Desliga. Olha aqui, tá duro aqui. Opa. 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 Calma. Ah, era a raiz, João. É a raiz da planta. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Não tem nada. Não. Tá pitando ainda. Mais pouco. Aqui, ó. Opa. Pera. Pera. Aí tem alguma coisa. Pera. Tira isso daqui, Rony. Calma. Pera. Eu senti alguma coisa dura. Só espero que não seja a raiz de novo, né, gente? E tomara que você não fure os canos da casa. Calma. Ih, a plantinha aqui. Eu não quero matar a plantinha, não. Deixa eu jogar a terra pra plantinha, que eu não quero matar ela. Gente. Será que é uma barra de bronze? Ih, tá pitando. É isso? O que que é isso, gente? Caramba, o que que é isso? Gente, é o primeiro tesouro tamo rico. Rony. Ilumina e vamos com calma, porque pode ser também uma bomba. É. Rony. Ele já saiu. Porque se for uma bomba, ela não pega aí, né? É, mas por favor, eu tô ferrado mesmo, bora. Gente, vamos lá. Até a música do Rock in Rio aumentou, porque é animação. Eu tô até preocupado. É animação. Porque tu tá mexendo nisso aí e tá ventando. Começou a ventar demais. Será que isso aí for uma maldição? Ah, Rony. Rony, você tá estragando aqui a diversão da pessoa. Ô, Rony, tu quer cair da piscina? Cara, eu não sei. Eu vejo muito filme de pirâmide, de múmia. Meu Deus. Todo tesouro tem, porém, tem uma madilha. Rony, de múmia já basta você, tá? É mesmo? Toma aqui. Fica com o telefone aqui da polícia. Qualquer coisa que acontecer, você já liga pra polícia rápido. Tá bom. Ô, helicóptero. Agora ferrou. O Rock in Rio resolveu, né? Participar do vídeo. Ilumina a luz. Vamos ver o que que é. Opa. É grande. Opa. Cara, isso tá muito oxidado. Eu acho que isso é um... Isso tá velho, hein? Isso aqui tá antigo aqui, hein? Tá parecendo um canivete. Isso aqui parece uma barra de... É uma barra de bronze. Peraí. Peraí, peraí. Ah, não. Ah, não. É isso mesmo? Não, peraí. Isso aqui é um grampeador velho? É um grampeador. Ah, gente. Mas peraí, peraí, peraí. Se isso aqui foi usado por Dom Pedro I, se for uma antiguidade, vale alguma coisa. Se isso aqui for muito antigo, vale dinheiro. Cara, isso aqui tá muito velho. Filma aqui, Luiz. Olha isso daqui. Olha isso aqui tudo enferrujado. Gente, tá tudo descascado, enferrujado. A única coisa que não enferruja é o alumínio. O alumínio continua assim, né? É. O alumínio também não vale um real. Mas olha só, temos que levar pra um especialista e depois avisar nas redes sociais pras pessoas se vale alguma coisa ou não. Então, gente, já me segue nas redes sociais. São todas essas aqui, olha. Nessas minhas redes sociais eu vou atualizar vocês se essa coisa aqui vale dinheiro ou não. Vai que a gente encontra a digital de Dom Pedro I aqui, né? Rony, preparado pra continuar a caça? Vambora. Vamos colocar aqui, olha, nessa bacia o nosso primeiro item que a gente acabou de descobrir. Rony, passa o detector de metal aí nesse gramado porque eu já vi que tem coisa por aqui. Ô, ô, ô. É a pá. Cara, eu odeio. É uma inteligência, né? Esse detetive de ouro, eu tô mais pra detetive de burro. Meu Deus. Rony, eu já passei aí, cara. Não tem nada aí, não. Opa. Rony, eu já tinha passado aí antes. Eu calibrei o negócio. Olha o show do Rock in Rio, como é que tá? Ô, eu achei aqui um negócio. O que é isso aqui? É outro Sprinter, não arranca, cara. Senão vai vazar água. É isso que molha as plantas. Pra vocês verem o tamanho da animação pra achar os negócios aqui, né, gente? Meu Deus. Ô, Rony, acho que você achou alguma coisa. Não, não, esse barulhinho é só do cano. Cano? Ele vai apitar muito se chegar em alguma coisa muito perto. Ah, deve ser o cano dos Sprinters ali, tá ligado? Opa. Oi? Tá tocando aí? Ah, Rony, pera aí. Você tá... Opa. Opa. Eita. Ih. Será que tem alguma coisa enterrada? O barulho tá vindo daqui, eu acho, olha. Pera aí. É por aqui, né? Essa área aqui, ó. Opa. Gente, tem alguma coisa? Tem, porque tá pitando. Eu só espero que não seja o cano dos Sprinters pra sair água. Rony, tem alguma coisa aqui. Bota aqui. Ô, ô. Eu quero ver se é a pá. Deixa eu tirar a pá. Pera aí, deixa eu jogar aqui. Opa. Vai. Tá pitando. Opa. Tá pitando. Eu acho que a gente vai ter que cavar tudo isso que tá aqui, Rony. Será? Vem pra mim. Desliga aí, deixa eu dar uma cavada, gente. Calma, calma. Tá pitando aqui, aqui. Ih, mas é raiz de planta, ó. Nada. Pera. É, aqui já tá na planta já, Rony. Eu acho que tá com defeito isso aí, hein. Ih, a gente tá achando areia. Rony. Rony. Eu tô achando areia de praia, Rony. Meu Deus. Gente. Gente. Olha a diferença aqui, olha. É areia de praia. Rony, isso é um sinal. Rony. Será que alguma coisa enterrada aí? Isso aqui antigamente era praia? Cara, isso aqui significa que pode ter um baú de tesouro que geralmente são abandonados nas praias. Ih, garoto. Cara, isso é areia. Olha isso. Olha isso. Não é terra. Em cima era terra. Embaixo virou areia. Vamos cavar, Rony. Caraca, caraca. Caraca. Tem alguma coisa dura aqui, Rony. Rony. Meu Deus. Pera aí, pera aí. Tem alguma coisa dura aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Olha o barulho. Meu Deus. Barulho de metal, hein. Meu Deus. Calma. Vai. Calma. Cara, olha isso. Olha isso. Rony, a gente encontrou areia de praia. Embaixo da terra. Ó, 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 ó. Gente, achei. Achei aqui, ó. Ó, pera aí, pera aí. Deixa eu cavar mais um pouco aqui. Meu Deus, avalanche. Avalanche. Pera aí. Rony, bota o negócio de ouro aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Tira a par. Cara, cuidado. Pode ser um cano. Hum, é verdade. Meu Deus. Eu tô com muito medo de ser um cano agora. Se bater, vai estourar. Não vou bater, não. Vou com calma. É de ferro. Calma. Calma. Tá parecendo muito ser um diamante. Imagina, meu sonho. Caramba. A gente tinha que tirar essa areia pra ver. Calma. Vamos tirar aqui. Calma aí. Pera. Eu vou tirar mais dela. Pera aí, pera aí. Muita calma nessa hora. Eu vou começar a tirar daqui. Ó. Gente, olha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, alguma coisa tem aqui, ó. Ó. Tem alguma coisa ali. Isso aí, com certeza. Olha só, cara. Tá duro aqui. Queria saber se esse negócio aqui é valioso. Eu vou continuar cavando aqui, ó. Pera. Mais um pouco pro lado aqui, ó. Abre mais pra poder ver. Tô tentando, ó. Tô tentando vir por baixo aqui, ó. Meu Deus. Cara. Ai, cansa fazer isso, hein. Meu Deus. Não tinha mapa melhor, não, Rony? Rony, bota um negócio de metal aqui. Tem que ouvir o barulho. Opa, 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 opa. Gente. Tem alguma coisa, Rony. Sai daí, sai daí. Tá pitando, tem alguma coisa. Meu Deus. Vou continuar cavando. Olha aqui. Olha aqui, eu consegui tirar. Consegui tirar. Rony, tirei, tirei. Caraca, é muito pesado. É muito pesado. Será que é ouro? É muito pesado que eu acabei de pegar. Meu Deus. Meu Deus. Vamos limpar. Ô, tem concha. Cara, tem concha. Gente, tem uma concha aqui. Meu Deus. De que será que é feito isso aqui? Gente, isso é areia de praia, cara. É areia de praia. Será que é concha mesmo? Será que isso é uma pedra preciosa? Meu Deus. Meu Deus. Pera aí. Só existe uma forma da gente saber. Mãe, não vê esse vídeo. Vamos lavar na piscina mesmo. Acho que eu tô fazendo besteira. Ai, vamos ver agora como é que ela é. Gente. Meu Deus. Rony, Rony, Rony. Oi. São várias pedras juntas. Olha aqui. Olha aqui. São várias pedras juntas. E dentro pode ter aqueles cristais, aquelas coisas valiosas. Então a gente vai ter que quebrar pra ver. Pega o martelo. Meu Deus. Pega o martelo. Gente, quando a gente encontra alguma pedra preciosa, geralmente ela vem dentro de outras pedras. Por isso que é tão difícil encontrar pedra preciosa. Rony, traz logo esse martelo, cara. Vamos quebrar porque a gente vai achar uma pepita aqui, ó. Vem. Vai. Uou, calma. Opa, opa, opa. Gente, brilha. Tá brilhando. Tá brilhando a pedra, Rony. A gente encontrou alguma coisa, Rony. Deixa eu tirar essa areia, esse barro daqui. Não. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô falando sério. Olha isso aqui. Olha essa pedra aqui. Uou. Meu Deus. Cara, tá brilhando muito. Meu Deus. A gente precisa levar no especialista agora também. Será que isso é diamante? Não sei, mas é pedra preta. A preta é... Não, mas esqueci o nome da ametista. Ametista. Não, ametista. 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 Só que, olha só como é que dentro dela tem um monte de brilhozinho. De repente pode ser um monte de parelo de diamante. Será, cara? Meu Deus. Cara, olha. Tomara que seja. Vamos colocar mais uma coisa que a gente achou. Vamos colocar lá no balde. Bota lá. Mas será que tem mais pedra dessa ali, Lucas? Pô, onde tem uma, sempre tem mais. Assim espero. Deixa eu tentar cavar mais um pouco aqui. Calma. Ô, tô sentindo um negócio duro, hein? Gente. Chegou mais uma, hein? Mais uma por encomenda. E aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Cadê? Olha aqui. Concha. Concha. Cara, tem concha aqui. Cara, peraí, 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 peraí. O antigo dono dessa casa construiu essa casa em cima de uma praia. Não tem outra explicação. Caramba. Não tem outra explicação. Ô, Lucas, se você furar a piscina, será que a gente acha água? Não sei. Ô, uou. 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 Cuidado que pode ser o registro da água da casa toda. Ai, pode ser aquelas torneiras, né? Pode estourar isso daí, cuidado. Cara, vai bem devagarzinho. Vai com o dedo. Tô devagar, tô devagar. Calma. Ô, tá mexendo, não é registro. Tá mexendo? Outro já quebrou. Aqui, ó. Aqui, aqui. Será que eu quebrei? Ih, Lucas. Aqui, ó, tem uma tubulação pra cá, ó. Ih, ih, acho que eu quebrei o tubo da casa, gente. Aqui, isso aqui é... Isso aqui é... Ô, peraí. Gente, acho que eu quebrei o tubo de água da casa. Felipe vai te matar, tá? Olha isso, tá mexendo, gente. Meu Deus. Agora vai ter que tirar daí, cara. Tira daí pra gente... Cara, e o pior de tudo, olha isso. O tubo é infinito. Olha isso, é infinito. Meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus. Peraí, tem negócio duro aqui. Quebra mais não, Lucas. Olha isso, cara, aqui é o resto da tubulação. Isso aqui vai... Olha ali, ó. Meu Deus, não é caro. Ah, fica aí pra piscina. Mas aqui tem um final. Que isso? Isso não é tubo. Não, tira daí. Uou, o que que é isso? Tá solto o negócio aqui, cara. Faca, eu nunca vi uma peça dessa. Mas isso aqui, será que é de registro? Eu não sei. Parece uma balança. Que isso? É antigo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É antigo. Ah, a pintura já era. Agora, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele é todo de metal maciço. Vamos dar uma lavada nele? Ele pode lavar, será? Eu acho que não, cara. É melhor a gente... Eu não sei. Bate um pouco nele pra sair o pó. Isso tá aí há muito tempo, cara. Meu Deus, como é? O que que a gente encontra na casa, no quintal da casa? Que negócio esquisito. Cara, agora eu não sei se isso aqui é um... Se é um registro ou se é outra peça rara que a gente encontrou aqui. Porque eu não tenho a menor noção do que é isso. Olha só, eu acho que entra alguma coisa aqui pra poder medir. Eu não sei se é gás, gasolina. Será que é de água? É, então, eu também acho que isso aqui devia ter alguma pressão. Por isso que eu acho que não é nenhuma peça rara. Será que isso aqui mexe? Será que ainda tá bom? Peraí. Que isso? O que que é lendo? Não sei, assoprei e surgiu... Acho que é terra. Será que é terra? Acho que é um cheiro estranho isso. Assopra aqui, ó. Vai sair terra. Melhor limpar então, né? Peraí. Deixa eu soprar. Melhor soprar mais forte, né? Meu Deus. O que foi isso, cara? É terra? Areia? Eu não sei, cara. Troço estranho. Cara, isso aqui eu acho que é... Ô, Lucas, olha pra mim. Ele também tá branco. Ele vem cá, Rony. Olha pra mim. Tá também um pouco. Mas, ô, Lucas, isso tá muito branco no nariz. Eu vou assoprar. Tenta pegar esse negócio que ele tá soltando. Nos três e... Pegou? Não, acho que não deu pra pegar, não. O que é que tinha aí dentro? Opa, saiu. Tá branco. Cara, cuidado, pode ser tóxico. Será? Estranho, né? Cara, é melhor lavar seu rosto. É um rosto esquisito. Eu vou lavar o rosto e vamos guardar isso aqui. Olha, eu acho que isso daqui não é par de tubulação, não. Isso aqui é alguma coisa que realmente eu botava pra... Será que é algum gás que ficou porra? Não sei, gente. Vamos colocar isso e vamos levar pro cara pra ver o que ele acha. Cara, com certeza eu nunca vi. Se alguém conhece isso daí, cara, bota na descrição. Nunca vi uma peça dessa. É mesmo. Comenta aqui, gente, o que vocês acham. Cara, limpa o nariz, cara. Isso aí pode ser alguma coisa. Até radioativa, cara. Coisa bizarra, cara. Olha o que o vídeo tá se tornando. Um vídeo que era pra cavar coisas de quintal e achar lata de Coca-Cola enterrada. Olha o que a gente tá encontrando, cara. Mas eu tô animado, porque isso aqui pode valer dinheiro, hein? Olha aqui. Olha o que eu te falei aqui do brilho. Uou! Tá brilhando demais. Caraca, deixa eu ver outra parte. Uou! Olha aqui, cara. Isso aqui brilha mais ainda. Rony, tamo rico, Rony. Ih, moleque! Segue nas redes sociais pra vocês verem o resultado disso daqui. Rony, vamos caçar mais coisa, Rony. Eu só vou me limpar, porque eu tô com medo desse negócio branco. Pera aí. Muito bem, gente. Eu acho, Rony, que chegou o momento de amanhã ligar pra empresa pra esvaziar a piscina. Eu também acho. Cara, esses negócios aqui... Porque, no mínimo, um item raro a gente achou. No mínimo, e uma pedra que pode ser muito preciosa e valer muito dinheiro. Agora me dá aqui. Segura aí. Ô, o negócio tá tocando aqui. Não, é por causa do martelo. Ô, meu tênis. Meu tênis vale de ser... Ih, e aí, Rony? Tá dos metazinhos ali. Ah, achando que o tênis do Rony valia alguns dinheiros. Não vale nada. Dinheiro vale, né? Que tu comprou. Gente, como eu quero ver essa piscina aqui. Rony, se eu enfiar isso aqui na água, vai quebrar o negócio? Eu acho que estraga, né? Estraga. Melhor deixar pra lá, mas tá quase pegando na água. Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma trilha aqui, olha, em ralos. Já viu aquele filme It? A coisa? Que o palhaço tá embaixo do bueiro? Eu não gostei desse filme, não. É, então... Me deixou apavorado. Dá um pouco de medo, eu sei. Mas pode ser que no nosso ralo tenha alguma coisa. Vai que a gente encontra um palhaço. Olha, eu acho que a gente pode brincar de outra coisa, hein? Ô, ilumina aqui, Luiz. Tá, tá pitando. Ó, ó. Vamos fazer a trilha aqui, vem. Não, aqui era um cano. Era cano? É. Vamos fazer a trilha aqui no ralo. Opa! Deixa eu ver. É cano também, tem um pedaço de cano ali. Tem um pedaço. Porque tudo que tá na piscina, se alguém perder, vai pra ir pro ralo. Se alguém perder alguma coisa na piscina, vai pra dentro do ralo, né? Vai pra dentro do ralo. Levanta esse ralo aí. Ele sai? Uh, ele sai. Levanta. Ué, mas tá pitando. Tá pitando. Deve ser tubulação, não? Ai, meu Deus. Será que a gente vai ter que quebrar agora o ralo também? Eu acho que vai. Será? Não é mais fácil fazer junto com a piscina, porque aí os caras consertam pra gente. É verdade, a gente pode fazer tudo junto. Ô, cara, tá pitando demais isso. Caraca, será que tem algum tesouro debaixo dos ralos? Eu não sei, cara, mas eu espero que não seja um palhaço, né? Toma, até porque palhaço não é de metal, né, Lucas? Não, mas não sei. Mas a faca que ele usa pra te estribuxar é... Isso é verdade. Vamos continuar a caça aqui do ralo. Ó, eu dei uma parada de atar. É porque eu acho que ali passa tubulação. Pode ser. Calma. Rony, vamos achar tesouro mais, Rony. Cara, sério, gente, eu tô muito surpreso com as coisas que a gente achou. Isso é muito legal. Agora, imagina isso numa praia, cara. A gente vai na praia se vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal. Não, pera, pera. Tá pitando. Tem alguma coisa aí? Não sei. Tem? Meu Deus, é muito lodo. Mas tá pitando. Ó. Deve ser cano. A pessoa tem ferro nisso aqui? Não, é o vergalhão aqui. Hum, tem vergalhão. É o metal que usa pra fazer o baldrome. Ih, começou a falar física pra mim. Não entendo nada. Eu acho que não tem nada. Eu acho que é mais fácil a gente tirar todo o ralo, né? Pera, vê pelo ralo. Ô, 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 tá pitando. Gente. Achou alguma coisa? Aqui tô... Ó, calma. Tá pitando diferente. Deixa eu ver aqui. Tá dando dois toques agora. Pera. Rony, aqui tá pitando de um jeito diferente. Ó. Não para. Peraí, peraí. Vai mais pra frente. Opa, opa. Calma. Eu acho que é mais pra cá, hein? Peraí. Aqui parou. Eu acho que é mais pra trás, Lucas. Calma. Ô, ô, ô. Tem um negócio brilhando ali, Rony. Aonde? Aqui embaixo do ralo. Ih, tem, tem mesmo. Tem uma coisa dourada. Será que é ouro? É. Meu Deus. São moedas de ouro? Cara, isso aqui... Caraca, bagulho... O negócio tá doido aqui, cara. Deixa eu desligar. Peraí. Gente, moedinhas, cara. Moedinhas. Olha isso, cara. Agora eu só tenho medo de botar a mão aqui e aparecer um palhaço. Foi um rato. Um rato não é muito legal. Cuidado com boca, Rony. Meu Deus do céu, cara. É que eu vi um negócio ali mexendo. Formiguinha ali. Tem um negócio... Ih, olha. Tem uma pedra preciosa aqui, hein. Olha. É uma pedra de piscina, Lucas. Pô, mas eu vi um negócio diferente aqui, pô. É, eu também achei. Tem moeda pra caramba aqui. Pô, quem é que fica perdendo moeda? Ai, caiu na água, Rony. É assim que perde a moeda. Pois é. Porra, Rony. Pra vocês entenderem porque essas moedas estão aqui, tudo que tem na piscina aqui, ela vem pro ralo. E toda coisa que tá no ralo aqui passa por um sistema de filtro e volta pra piscina. Então fica fazendo isso um ciclo sem fim. Então, por isso que as moedas estão aqui. Alguém deixou cair no bolso quando mergulhou, né, na piscina e elas vieram parar aqui. E essa é a parte mais funda do ralo. É, e também é a parte mais suja, olha. É a única parte do ralo que tem lodo pra caramba. Acabou a moeda? Pelo menos vamos ver quanto a gente ganhou aqui, né. Um, dois, três, quatro. Perdi um real. Ah, meu Deus. Foram 50 centavos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e cinquenta. Com o cinquenta que caiu, oito. Tamo rico. Lucas, sabe do que que tu dá pra comprar com oito reais? Uma Nutella. Um pote de Nutella. Aham. Tamo rico, gente. Deu bom, mais uma, Rony. Peraí, me dá aqui as moedas aqui, cara. Ô, o Rony tá derrubando tudo. Um pote de Nutella, um pote de Nutella. Já pensou? Parece um pote de Nutella mesmo. Fonte dos desejos? Fonte dos desejos, imagina. Então, peraí, peraí. Um castelo de chocolate, um castelo de chocolate, por favor. Olha, se eu não ganhar o meu castelo, eu vou ficar muito chateado, tá? A gente perdeu um pote de Nutella por tua causa. Meu Deus, oito reais. Olha como é que ficou bonita. Pode servir de enfeite também pra piscina, né? Olha, fica brilhoso. Não é? Brilha bastante. Tá bonito. Aí amanhã, quando ligar a bomba, onde é que elas vão parar? Aqui no ralo de novo. Vamos voltar pro ralo. Bom, vamos caçar mais alguma coisa, Rony? Vamos fazer o seguinte. Se a gente achar mais alguma coisa, a gente para o vídeo por aqui e faz uma parte dois dele, porque tem muita coisa pra explorar aqui. Tem, tem muita coisa. Cara, pra você ter uma noção, a gente ia explorar aqui a casa inteira com o detector de metal. A gente ia no teto, ia no carro. No carro não, porque no carro ia ter muito metal. Ia pintar, ia deixar o negócio doido. Mas a gente ia explorar a casa inteira. E olha isso. Nesse pedacinho aqui de grama, olha a quantidade de coisa que a gente já achou. Legal, né? Cara, olha a coisa diferente. Aventura, cara, que a gente teve. Aventura, ação, suspense, mistério. E isso você só encontra onde? Canal do Lucas! É isso aí. Então se inscreve aí e vamos caçar mais alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra parte de lá de fundo, que tem a madeira, que tem a passagem secreta. Acho que é legal. Show. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Cheguei aqui com a minha bengala, olha. Eu sou um velhinho de bengala. Gente, o negócio é o seguinte. Essa casa aqui foi construída por alguém. E olha o que ele construiu também. Colocou algumas coisas aqui de árvore. Trouxe as coisas. Quer me matar do coração, chegando nas minhas costas assim. Meu Deus do céu. Isso aqui era uma plantação, olha, que ele colocou aqui. E vamos dar uma geral nessa plantação dele? Vamos, porque pode ser que tenha alguma coisa aqui. Pra plantar isso, alguém teve que plantar, certo? E se alguém tava usando o relógio na hora de plantar, anel, aliança... E se deixou cair? E se deixou cair. Perdeu, Playboy! Então vamos ver agora tudo isso daqui. Eu vou ficar rico. Vamos passar o ceró aqui, ó. Gente, isso é uma missão pros detectives de ouro. Cara, não tem uma iluminação aqui, Rony. Sabe que pra achar coisa sobrenatural aqui é fácil, né? Por que você tá falando? Vamos ligar. Vamos ligar aqui, ó. Pra você falar... Calma, vamos regular. Se a gente regular isso aqui numa determinada frequência, será que a gente consegue achar espírito? Olha... Eu não quero saber essa resposta não, tá? Deixa pra lá essa resposta. Gente, vamos caçar tesouro, Rony. Aqui, ó. Ô! Opa! Peraí. Ô! O que que tu achou aí, cara? Uma tampa de bueiro. Ah, seu sem vergonha. Minha vez de trolar, né? Ó. Isso é legal, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Se botar a pita. Vamos continuar procurando por aqui. Vamos ver aqui na hortinha, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Ô! Opa! Opa! Ah, mas tem um negócio branco aqui, ó. Ah, esse aqui é um ferro. Meu Deus. Pô, tem arame na casa toda. Ó, mas aqui já não tem mais nada, ó. Tem nada. Vem nessa aqui, ó. Toma aí. Apita, vai. Dá um apitinho, vai. Dá um apitinho, por favor, gente. Nada. Dá um apitinho. Nada. Nada aqui também. Gente, precisamos achar tesouro. Rony, cara, achei um tesouro. O que é? Uma caneta. Meu Deus. Se vender já dá 50 centavos. Caraca, será que a gente não vai achar nada na árvore? Saudade dos arames. Pelo menos apitável, acho que... Isso aí tá desligado, cara. Não é possível. Não, tá não. Não tem absolutamente nenhum tesouro aqui, Rony. Eu acho que a galera deixou pra lá o negócio. Vamos olhar aqui. Cara, não tem tesouro. É, aí acabou mesmo. Tem absolutamente nada aqui. Vamos lá pra outra parte. Só queria... Opa! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acho que é mais pra cá. Calma, 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 calma. Opa. Tô sentindo ele. Gente, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Pera aí, Rony. Olha só. É exatamente onde tá aqui, ó. Desliguei o negócio. É exatamente aqui, ó. Vou marcar com ele. Tá. Tem alguma coisa aqui. Tira. Meu Deus. Tava, Rony. Ilumina aqui, Luiz. Tava. Ih, tem um negócio aqui de alumínio. Será que era isso? Não sei. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver se era isso. Ô, acho que era. Opa. Pera aí. Não, não era não. Ô, 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 ô. Tem mais coisa. Rony, vai, vai, vai. Vai devagar. Meu Deus. Tem uma chave? Por que a gente encontrou chave aqui? Quem perdeu essa chave? Provavelmente o cara que fez aqui o negócio, né? Cara, mas pera aí, não. Tem alguma chave que pareça com essa? Não tem. Tem umas chaves desenhadas. Tem uns desenhos na chave. Esquisito. Cara, eu tô falando que essa casa é muito doida, cara. Estranho, né, cara? Meu Deus do céu. Mas pera aí, vê se tem mais coisa aí, cara. De repente não é a chave. De repente não era a chave. Calma. Não, era a chave mesmo. Bota a chave aí. Bota a chave aí. Ah, era a chave mesmo. Era a chave mesmo. Encontramos mais uma coisa, só que isso aqui não é um tesouro, né? Não vale nada. Não vale nada, não. Não vale a chave. Mas pode abrir um tesouro. Não, não joga fora, né? E se ela abrir alguma coisa? Uma passagem secreta, um tesouro. Essa casa aqui? Pô, cara. Tudo nessa casa termina em mistério. Meu Deus. E se for mais a chave de cofre de banco? Cara. Mas olha só, essa chave vocês... Ela é desenhada. Porque ela tá muito nova. Deixa eu ver, mostra pra mim, Lucas. É, mas você percebeu uma coisa? A pessoa botou as duas chaves iguais aqui. É pra ninguém achar. Se elas estavam juntas... Ninguém perde as duas chaves juntas. Será que tem alguma coisa a ver com a área secreta? Então, aí já não quero brincar. Tchau. Ô, Lucas, eu vou pra casa, tá? Gente, eu preciso de vocês. Tchau. Ei, volta aqui, gente. Eu acho que eu vou me mudar. Tá, eu vou picar aqui pra te ajudar, Lucas. Cara, muito doido. Deixa eu botar essa chave lá no... Muito doido isso. E amanhã já vamos lá no cara pra ver se alguma coisa vale din-din, né? Porque, afinal de contas, nós somos os detetives do ouro. Cara, eu acho que a gente tem que olhar as outras também. Mas me dá aqui. O único problema é o seguinte. 3 e 19 da manhã. Vocês sabem o que acontece 3 horas da manhã? Sim, eu vou pra minha cama. Tchau. 3 horas da madrugada é mais conhecido como o horário dos espíritos das coisas sobrenaturais. Olha aqui. São 3 e 19. E o pior de tudo, a gente encontrou essa chave exatamente 3 horas da manhã. E agora, o coração tá acelerado, eu tô suando frio, porque... Olha, eu tô arrepiado. Cara, eu não tô entendendo. Por que que você não começou esse vídeo meio-dia? Cara, mas a gente ia fazer uma busca rápida. O negócio é que a gente começou a encontrar um monte de coisa nessa casa. E eu quero explorar mais essa casa aqui. Eu só não sei se eu vou explorar 3 horas da manhã. Então, amanhã de manhã, a gente vai levar a nossa bacia de achados pra loja do cara pra ver se alguma coisa tem valor. E aí, a gente volta de dia pra dar uma geral nessa casa aqui, tá? E fora as coisas que a gente achou que não mostrou pra vocês, que era prego, parafuso... Ah, muita coisa. Teve muita coisa que a gente achou. Só que de dia, eu acho que vai ser melhor pra gente fazer isso, né? Se a gente mostra tudo, o vídeo ia ficar gigante, cara. Então, vamos deixar pra fazer de dia tudo isso. E eu espero que vocês apoiem essa nova série, porque tem muito lugar. Olha isso. Tem mais essa grama toda aqui pra gente pesquisar. Lembrando que eu quero esvaziar a piscina e procurar tesouro embaixo dela. E também ir na praia. Mas uma coisa é importante. Vem aqui. Copia não, comédia. Deixa eu fazer a série primeiro. Depois vocês podem copiar. Beleza? Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu nessa caça ao tesouro. Uma pedra que amanhã a gente pode estar muito rico. Tomara! E eu vou avisar vocês nas redes sociais, tá? Que a gente ficou rico, porque, cara, isso daqui tá brilhando demais. Pode ter alguma coisa aqui dentro. E tem metal nela, olha aqui, ó. Meu Deus. Cara, tem coisa aí. Eu tô muito curioso pra ver a continuidade desses vídeos também dessa série. Meu Deus do céu. Cara, eu tô muito afim de fazer esse vídeo. A gente também achou um grampeador que pode ser de Dom Pedro I, muito velho. Se isso aqui for um objeto, tipo, de 100 mil anos antes de Cristo, tamo rico pra caramba. Ah, é. Até porque seria de volta para o futuro. Porque nessa época... Não existia, grampeador, é verdade. Cara, mas ele é muito antigo. Mas na época de Dom Pedro I existia. Mas ele é muito antigo, cara. Olha só isso aqui. Isso, se alguém souber, deixa pra gente nos comentários. Ai! Tu fez de novo, cara. Tô parecendo uma boneca. Cara, isso aqui é muito esquisito. Eu não gostei desse negócio. Deixa ele aqui. Vamos levar pro cara. E amanhã nas redes sociais eu vou avisar pra vocês o que que é esse reloginho aqui com esse bico aqui, tá bom? Então vamos deixar aqui. E agora o mais misterioso de todos. Que é uma chave que tá nova. Porque tudo isso aqui tá velho. Ou seja, tá enterrado há muito tempo. Essa chave aqui tá enterrada há pouquíssimo tempo. Eu ainda vou ver se foi a minha mãe. A minha mãe tem mania de enterrar a chave de casa nos lugares. Porque aí quando ela perde a chave dela, ela sabe onde é que tem outra chave. Ah, pode ter sido, hein. Então eu vou ver ainda com a minha mãe pra ver se foi ela. Mas ela ia esconder as duas? Não sei também. E eu ia estar com ela. É, então, eu não sei. Não sei, de verdade. E vou contar pra vocês nas redes sociais também. Então, olha, tá aparecendo aqui todas as minhas redes sociais. Me sigam nelas agora. E vem aqui. Amanhã eu vou postar vários stories no Instagram comentando sobre tudo isso aqui. Beleza? O link do meu Instagram tá na descrição desse vídeo aqui. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova série. Cara, esse detector de metal custou caro pra caramba. É um investimento pra vocês. Pra gente poder encontrar novos tesouros. Deixa aí nos comentários lugares que a gente possa ir atrás de tesouro também. Pra usar o detector de metal e encontrar. E ficar rico, Juan, porque nós somos os detetives do ouro. Podem esperar por mais vídeos assim, tá bom? Tem muito lugar pra gente descobrir aqui nessa casa. Só que o próximo vai ser de dia. Porque olha isso. 3 e 22 da manhã, gente. 3 e 22 da manhã é o horário sobrenatural dos espíritos. E muito provavelmente, nunca procure tesouros 3 horas da manhã. De jeito nenhum, cara. E vocês sabem que eu tenho vários vídeos de 3 horas da manhã que algumas coisas sobrenaturais acontecem. Outras não. Outras são só coincidência. Mas diz a lenda que 3 horas da manhã é o horário que abre o portal dos espíritos. E como tá de noite, tá frio, o rock and roll já tá acabando. Vamos pra nossa caminha dormir e amanhã de dia tamo de volta aqui pra fazer mais caça ao tesouro pra vocês. Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Cara, foi muito legal gravar isso. Imagina a quantidade de coisa que dá pra achar ainda aqui. Meu Deus, o que é aquilo ali? Caralho, eu não tava ali não, Lucas. Meu Deus, eu tô arrepiado. O que é isso aqui, gente? Tira daí. Não é o que eu tô pensando. Não mexe, não mexe. Eu achei uma faca. Não mexe. Meu Deus, é uma faca. Sai, sai, sai. Tchau, tchau.